Uma palestra de conscientização sobre os direitos das mulheres movimentou o CRAS São Pedro nesta quarta-feira. O assunto foi abordado pela equipe técnica da Secretaria dos Direitos da Mulher em mais uma atividade em comemoração ao mês da mulher. O CRAS não pode trabalhar só na lógica de benefícios, ele tem uma via de mão dupla. Ela recebe um benefício, ela recebe outros direcionamentos, orientações, mas esse momento que acontece uma vez por mês que nós realizamos aqui no CRAS São Pedro, ele é um momento de integração, de socialização, as mães onde elas se encontram, ao final elas podem conversar. Essa troca é que efetiva realmente o trabalho que a gente vai percorrendo durante um mês. Esse trabalho aí é que dá forma realmente. A presidente da comissão OAB Mulher acompanhou a atividade. Esse tipo de atividade é fundamental, é importante, porque a gente tem que levar informação para a sociedade, para que as mulheres saibam como, aonde procurar, aonde pedir socorro, saibam as redes de apoio do nosso município. E é muito importante essa integração de todos os entes da OAB, do CRAS, da Prefeitura, através da Secretaria Municipal e do Conselho Municipal. Então, acho fantástica essa iniciativa e quanto mais união a gente tiver, melhor para a população. Além da conscientização, o público feminino foi orientado que a Secretaria dos Direitos da Mulher está à disposição, não só quanto à violência doméstica, mas sobre qualquer dúvida que elas tiverem. Quando a mulher sofre a violência, realmente ela tem que ir à tela da delegacia, registrar uma ocorrência e ir à Secretaria da Mulher para que a gente faça um acompanhamento psicológico e até acompanhamento do processo que vai ser instaurado posteriormente. E empoderamento, porque na verdade existe uma grande dificuldade da mulher depois que ela vai na delegacia ou até antes. Justamente por todas essas questões, como se elas fossem causadoras da violência. Então a Secretaria da Mulher está lá para tentar mudar essa imagem e que elas possam dar sequência e não sofrerem mais esse tipo de violência. Localizado na rua Filiotérpio 845, no bairro de São Pedro, o CRAES está com inscrições abertas para várias oficinas. Também esse mês nós começamos com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que são realizados na oficina de capacitação. Então nós estamos com sete oficineiras voluntárias aqui da comunidade, em praticamente todos os horários, com inúmeros cursos, como a gente destacou aqui alguns. E é isso, a partir desses grupos, a gente também trabalha nos grupos, além do artesanato, temas pertinentes. A psicóloga está sempre atenta aos grupos, a assistência social, enfim, a equipe toda. Então essa dinâmica, desta forma dentro do CRAES, ela vem de encontro com o que se espera.